é só que a mata dos macacos só ao tanto de macaco prego que tem aqui a mata de preservação ambiental aqui entre rio preto e badibacite tem muito macaquinho aqui pessoal a mata floresta fornece alimento para eles eles habitam nessa região aqui aqui nas árvores tem bastante pessoal no chão também eles estão vendo se alimentar no chão se alimentam na copa das árvores também lá em cima tem mais um aqui tem um monte pessoal eu super indico quem mora aqui na região vim aqui conhecer a mata dos macacos tem bastante é um aqui bem na minha frente outro passando lá ó tem um aqui na árvore a região habitam vários animais mas a predominância é dos macacos prego uma espécie silvestre né para quem não conhece a mata aqui é o vento que corre aqui para as árvores é maravilhoso né aqui mais um aqui mais um aqui mais um vídeo aqui do canal para vocês que que assistem e gostam dos vídeos se inscreva no canal ative as notificações e deixe seu like tá bom pessoal muito obrigado e até o próximo vídeo lembrando que eu super recomendo para você que mora na região aqui na região aqui de rio preto e badiba city para vim visitar aqui ó a mata dos macacos tá bom muito obrigado e até o próximo vídeo